Música Shavuot é a festa que a gente comemora a entrega da Torá. Mas afinal, o que é a Torá? A gente já conhece a famosa explicação que diz que a Torá vem do verbo Ora'á, que significa orientação. Ora'á é o mesmo chores, é a mesma raiz, o verbo, da palavra morei e morá. A gente costuma chamar professor e professora em hebraico de morei e morá, só que na verdade, muito mais que professores, eles são orientadores. Então se a gente for ver as palavras, a gente vai ver como está tudo parecido. Torá, morei, morá, ora'á. Então a Torá é a nossa orientação de vida. Mas eu queria agregar mais uma explicação, que ela é um pouco mais profunda, e essa explicação será um divisor de águas para a gente. Torá é Dvar Hashem. Torá é a palavra de Hashem. E por que a gente precisa dessa explicação? Porque orientações, vários povos têm, várias civilizações, várias culturas, cada um tem sua orientação, cada um tem seu guia. Mas Dvar Hashem, que significa a palavra de Hashem, a orientação divina, somente nós temos. Nossos antepassados presenciaram a entrega da Torá no Har Sinai, no Monte Sinai, vendo, escutando Hashem, falando os dez mandamentos. Torá é a palavra de Hashem. Dessa maneira, com essa explicação mais profunda, a gente chega para Shavuot de maneira muito mais preparada para receber e renovar outra vez a nossa conexão com Hashem e a entrega da Torá. Por que a festa que a gente comemora da entrega da Torá se chama Shavuot, que significa semanas? Não podia ser chamada de Hagmatan Torá, a festa da entrega da Torá? O que tem atrás do nome Shavuot, que significa semanas, que tem de tão importante para essa festa ser chamada dessa maneira, para nos ensinar? Shavuot, que é semanas, tem uma grande lição para a gente. A natureza do ser humano é logo chegar no objetivo, logo chegar no propósito, logo chegar exatamente no ponto que ele quer chegar. E isso não está errado. Mas, às vezes, da nossa maneira acelerada e um pouco ansiosa que a gente é, a gente esquece do processo. A gente esquece da jornada que a gente passou, que a gente atravessou para chegar no propósito. Então, sem dúvida, Shavuot é a festa da entrega da Torá. Só que Hashem, a Torá, quer ensinar a nós mais uma mensagem. Valorize o processo. Por isso, a festa da entrega da Torá é chamada de Shavuot, de semanas. Para você receber a Torá no Monte Sinai, você tem que esperar essas sete semanas que a gente tem a contagem do Omer, que são 49 dias depois da saída do Egito. ou seja, para receber a Torá, existe uma introdução, existe um processo. Nas nossas vidas, antes do propósito, antes do objetivo, existe também um processo. Vamos valorizar o processo e a nossa jornada. Hag Sameach. Legenda por Sônia Ruberti